Vou falar aqui pra vocês desse produto que eu comprei na Duel Xtreme, ele é um medidor de oxigênio, sangue e de batimentos cardíacos, tá? Ele veio aqui nessa caixinha pequena, uma caixinha até bem feita, vou abrir aqui. Eu já cheguei a abrir ele, mas eu coloquei aqui na caixa pra mostrar como é que ele vem. Ele vem com esse manual, é todo escrito em inglês, é um manual muito bem feito, tá? Tem todas as informações que precisa pra usar o aparelho. Aqui também tem o aparelho, né? O aparelhinho, é só colocar no dedo, ele vem com esse plastiquinho, né? Vamos tirar. E ele vem também com uma cordinha aqui. Vou pegar essa cordinha, vamos ver. Uma cordinha grande até pra prender nele. Deve prender aqui. Não vou pôr agora. Então vamos lá, o aparelho, ele não acompanha a pilha, tá? Só vem isso dentro da caixa, não vem mais nada. Não acompanha a pilha. Então você tem que ter já duas pilhas palito. A pilha AAA, ou 3A, não é? Coloca a pilha. Depois disso, é só apertar esse botão aqui. Ele vai ligar. Ligou. É só agora colocar no dedo. Ele tem uma luzinha ali. Coloca o dedo. E espero ele fazer a medição. Pronto, já mediu. Meu nível de oxigênio tá 99%. E meu batimento tá em 76. 77, por aí. Se eu apertar esse botão aqui, ele vai mudar pra outro lado. Se eu apertar de novo, ele muda assim pra cima. E se eu apertar de novo, ele fica assim pra baixo. Se eu apertar de novo, ele tem esse gráfico aqui também, que ele fica passando, os batimentos. E assim, toda vez que você aperta, ele vai pra um modo diferente. Vou deixar nesse aqui, porque fica mais fácil de visualizar. Eu posso também fazer as configurações do aparelho apertando e segurando o botão. Então eu vou apertar e segurar. Ele me dá aqui as opções. Vou tirar do dedo pra ficar mais fácil de visualizar. Aqui. Aqui ele me dá a opção de colocar o alarme pra ele apitar a cada... a cada batimento cardíaco. É esse daqui, o Bip. Ele apita a cada batimento cardíaco. Eu vou ativar pra mostrar. Agora Exit. Ele vai apitar a cada batimento que eu tiver. É um barulhinho meio chato, então eu vou deixar desativado. Bip, off. Esse outro alarme, o alarme, ele serve pra... Ó, você pode configurar os alarmes aqui. Alarme Setup. Ele pode ativar o alarme quando o nível de oxigênio estiver muito alto ou muito baixo. E quando o batimento cardíaco estiver muito alto ou muito baixo também. Você pode regular aqui os números pra colocar nele. Agora, eu vou fazer um... um teste aqui. Esperar ele fazer a medição. Pronto. Ele tá acusando meu oxigênio com 97%. Eu vou agora segurar minha respiração e vamos ver pra onde que esse número vai. Vamos lá. Pronto. Pronto. Não aguentei mais. Agora eu tive que respirar. Como o sangue demora pra chegar na ponta do dedo, ele vai começar a descer agora. Olha só. Já tá descendo. Agora que tá chegando no meu dedo o sangue sem oxigênio. Agora já tá voltando o oxigênio. Pronto. Tá aí. Esse é um aparelho excelente. Eu achei ele muito bem feito. Ele tem essa tela aqui de OLED. É uma tela muito bem visível. Dá pra visualizar muito bem. Aqui na câmera ela não tá tão bem assim porque ela é muito brilhante. Mas ao vivo assim, olhando com os olhos, dá pra ver muito bem os números. Ele tem aqui um medidor de bateria. Deixa eu ver se consigo mostrar bem. Olha, tem um medidor de bateria. Aqui é o nível de oxigênio e aqui o nível de batimentos cardíacos. Aparelho muito bem construído. Aqui ele fica guardando o dedo. Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida a respeito desse aparelho, é só deixar um comentário que eu tento responder. Gostou desse vídeo? Clique em curtir então e se inscreve no meu canal. Tchau.